A Vigueiraria de Colmeias, pertencente à Diocese de Laria Fátima, através da Pastoral Familiar, realizou no último fim de semana um retiro de casais subordinado ao tema O Desafio das Famílias nos Tempos de Hoje, tendo por base o número 66 da Exurtação Apostólica Amores Letícia do Papa Francisco. Arminda e Paulo estão casados há 25 anos e revelam que estes retiros são muito importantes porque ajudam o casal a refletir alguns assuntos. Muita. Nós já fazemos retiro na Páscoa, na Quaresma, já há uns anos valentes. Todos os anos podemos fazer, através das equipas da Nossa Senhora e através da Pastoral Familiar. E é uma forma de nós termos um tempo para pararmos, pensarmos no nosso casamento, pensarmos em questões que muitas vezes nos passam ao lado e que são tão importantes, como um simples convite para saída, aquelas questões que falou ali há bocadinho. Portanto, que acho que são, de facto, muito importantes para conseguirmos manter o nosso casamento e, de alguma forma, caminharmos, fazermos caminho em conjunto. E pensar um bocadinho nas pedras que ficam, às vezes, no sapato e não nos apercebemos. É uma forma de nós refletermos um pouco sobre isso. Quanto ao desafio das famílias nos tempos de hoje, Arminda e Paulo consideram que é manter o matrimónio. Eu acho que é, acima de tudo, que conseguimos manter o nosso casamento. E, de facto, aquilo que falava há bocadinho, que conseguimos manter as paredes para não deixarmos que as influências de fora venham destruir os nossos valores, aquilo que nós tentamos construir, não deixarmos influenciar-nos por outro tipo de matrimónio, outro tipo de famílias, porque, de facto, manter uma família com valores, com algum caminho que consigamos, de facto, caminhar dia-a-dia, manter-nos... Não é fácil, é arrumar um bocado contra a maré, porque há muitas influências para destruir o casamento tradicional. Hoje em dia, infelizmente, termos uma família, estarmos casados há 25 anos como estamos, é assim um caso errado. É normal. Nós fizemos as bodas de prata ano passado, em julho, e quando nós dizíamos que íamos fazer as nossas bodas de prata, celebrar as nossas bodas de prata, e 25 anos, com o mesmo marido, isso é muito tempo. Toda a gente achava assim um bocadinho, e conseguimos manter, é difícil. Gracinda e Joaquim estão casados há 52 anos e nunca tinham feito um retiro. Gracinda defende que já o deveriam ter feito há muito mais tempo. O que temos a fazer hoje, havíamos de ter começado a fazer antes de casar até, já em jovens. Não começámos, não fizemos, nem nunca fizemos depois de casar. E 52 anos depois, Joaquim decidiu dar esta prenda à Gracinda. Sim, foi uma das boas prendas. Ela pediu-me para vir acompanhar, e é claro, eu tive que vir acompanhá-lo. O padre Orlandino Bon, responsável pela organização deste retiro de casais, defende que este é um momento importante para a vida do casal. Eu gosto muito de fazer a comparação entre a vida de matrimónio e a vida do sacerdote. Nosso sacerdote temos muitas oportunidades para a formação, para a nossa caminhada espiritual, o nosso retiro, portanto temos muitas oportunidades ao longo do ano, e somos desafiados ao longo de cada ano para aprofundar. Os casais necessitam da mesma caminhada, necessitam do mesmo apoio, espaços onde podem refletir a sua relação, cuidar da sua relação, em que correria do dia a dia não dá para isso. Do correria do dia a dia as pessoas vão, o trabalho é a casa, é a família, é tudo, ter um tempo para parar e alguém os ajudar a pensar um bocadinho, a refletir um bocadinho a relação é extremamente importante. O sacerdote considera que o maior desafio atual dos casais é mesmo o de manterem a integridade do seu casamento. Penso que o principal desafio é manter em sua integridade, perceber como é que nesta sociedade, neste ambiente, com coisas muito boas, mas também com coisas muito más, como é que a família, o casal cristão, o matrimónio cristão, mantém a sua identidade, mantém de facto aquilo que é o seu fundamento. E procura construir a partir daí. Porque as vozes são muitas à volta, facilmente encontram dissonâncias, facilmente encontram alguém que apresenta propostas alternativas, que vão no sentido da destruição. Perceber como é que o casal se situa nisto tudo. E não é fácil. Se não é fácil para um sacerdote viver o seu sacerdócio nos dias de hoje, uma sociedade que faz muitas propostas que vão contra um compromisso definitivo, muito mais para os casais que estão muito mais inseridos no dia-a-dia, nos ambientes, torna-se... Então, aí perceber que não é fácil, agora que é possível, é, e temos muitos testemunhos de casais que nos dizem que é possível viver a sua fidelidade, a construção da família nesta sociedade concreta. O retiro de casais juntou várias famílias em Fátima.